Hoje eu gostaria de falar sobre meditação, essa prática milenar que vem ajudando milhares de pessoas pelo mundo a reduzir o seu nível de ansiedade, estresse, mas apesar da gente saber de todos os benefícios, como é difícil manter a rotina. E a meditação, assim como várias outras atividades que fazem parte de um ritual matinal mais saudável para cuidar da qualidade da sua vida, das saúdes corporal, mental e espiritual, segundo o autor Tim Ferriss, do Ferramentas de Titãs, ele entrevistou centenas de pessoas de sucesso e conseguiu identificar alguns padrões e atividades que se repetiam. E a que mais se repetia era a meditação, essa prática milenar que vem ajudando milhares de pessoas a reduzir o estresse, o nível de ansiedade, as grandes doenças da atualidade. E apesar da gente conhecer todos os seus benefícios, é muito desafiador manter aquele hábito diário ali, meditando todos os dias. Então eu quero te trazer aqui uma solução para que você consiga começar a meditar de forma mais regular e manter esse lindo hábito na sua vida. Então já faz quatro anos aí que eu medito diariamente, né? Eu não lembro a última vez que eu deixei de meditar. Começou aí com cinco minutos diários, depois dez, vinte, trinta. Hoje eu medito uma hora por dia, que é uma técnica que se chama Vipassana. Mas não foi sempre assim, né? No meu ciclo passado de vida, eu era diretor de uma grande multinacional, trabalhava 14 horas por dia, não tinha tempo para nada, aquele estresse louco, uma pressão do dia a dia. Já acordava devendo para o mundo, correndo, pegando trânsito. Então era aquela correria desenfreada, onde eu não conseguia simplesmente parar para cuidar de mim, para reconectar com a minha essência, reconectar com as coisas mais importantes na vida. Eu não conseguia abrir espaço na minha agenda e era muito difícil. Só que isso começou com um curso, depois eu comecei a desenvolver pequenos hábitos, aí esses hábitos me levaram para outros rituais, eu consegui começar a trabalhar o meu ritual matinal de maneira mais saudável. E isso foi um processo de evolução. E o que me ajudou a manter esse hábito aí na minha vida foram alguns passos. O primeiro deles foi realmente o comprometimento comigo mesmo para seguir em frente com algo que eu sabia que era muito positivo para mim. Então apesar de o benefício não vir ali imediato desde o primeiro dia, eu sabia que com a prática eu conseguiria alcançá-lo. Então o motivo para a minha ação, a minha motivação, ficou muito forte para eu seguir em frente. Então o primeiro passo foi realmente ter clareza do que eu gostaria de alcançar, os benefícios que eu teria com a meditação e a motivação para seguir em frente e ir com o comprometimento comigo mesmo diário. Só que eu não era um especialista, eu não nasci ali com aquele conhecimento da prática, da técnica. Eu precisava de alguém para me orientar. Então foi necessário um instrutor. Na época eu fiz um curso de fim de semana, depois continuei com a prática. Mas depois de ter feito o curso, lá foi ótimo. Eu senti sensações incríveis, consegui realmente estar no estado de presença plena. Mas depois em casa era mais difícil, porque tinha um milhão de distrações, eu não sabia muito bem a postura, as técnicas de respiração. Então ter um instrutor aí me orientando, sempre quando eu tinha alguém me guiando, era muito mais fácil de respeitar a técnica e a curva de aprendizado era muito mais rápida. O segundo ponto importantíssimo para eu desenvolver esse hábito, como qualquer outro hábito na vida, é a repetição, é a frequência. É você se comprometer em todo dia, durante 21 dias. Tem gente que fala 30 dias, outros estudos 60, 90, vai depender da complexidade do hábito. Mas você precisa sim se comprometer com a repetição, com a constância. É você ter garra e perseverança para seguir em frente ali com aquele hábito, até que a conexão neural se torne mais fácil, que seja algo inconsciente. que você consiga fazer sem aquele esforço a mais para entrar naquele momento ali de paz, de tranquilidade. Por isso que também é importante você começar com baby steps. Se hoje você nunca meditou, ou se você não tem tanta prática, começa devagar, com poucos minutos, 10, 20 minutos. Já não vai para a meditação aí de uma hora, não faz sentido você começar assim, porque aí você vai se frustrar muito rápido, porque não vai conseguir manter de maneira tão fácil esse hábito. Então você começa aí com pequenos espaços, com orientação, meditações guiadas vão te ajudar, mais do que simplesmente você parar, caso você não tenha muita clareza de como guiar aí a sua própria experiência. E uma outra coisa que me ajudou muito durante esse período aí que eu estava desenvolvendo o hábito, foi estar próximo de pessoas alinhadas em desenvolver também essa disciplina. Então meditar em grupo, estar envolto por pessoas vibrando na mesma energia, isso foi muito legal para que fosse um empurrão a mais aí na adoção da prática. E a cada dia que passa, eu sinto que a prática vem trazendo mais benefícios, com certeza, para mim, é uma das melhores formas de você expandir a sua consciência, reconectar com a sua essência, reconectar com o divino, e não só numa parte mais espiritual, mas também quando você olha para os benefícios da sua saúde corporal. São inúmeros aí que a meditação vai te trazer. Então foi analisando todos esses insights aí que a gente criou uma startup para ajudar a galera que está com dificuldade de iniciar a meditação na vida, ou com dificuldade simplesmente de manter a prática diária. Com essa pegada, a gente criou a Musing, que são meditações guiadas online, ao vivo, todos os dias aí, em vários horários, onde você vai poder encontrar uma tribo alinhada com seus valores, vibrando na mesma energia, e professores incríveis aí, com bastante experiência, para te guiar numa meditação de 20 minutos todos os dias. Então se você tem interesse em conhecer, dá uma olhada aí na descrição, que tem todos os detalhes, os links aí, e assim você vai poder finalmente desenvolver a prática da meditação e conseguir aí meditar todos os dias e colher todos os benefícios dessa linda prática milenar na sua vida. Beleza? A gente se vê por aí.